Quando ele me convidou para fazer meninas, eu estava trabalhando na Globo. Só que eu não sou analista política e nunca cobri política. Eu cobria economia, e dentro da economia, finanças, inclusive. Então, acompanhava política, lógico, mas não era uma analista. Nunca fui uma analista política. E fazia parte daquela bancada só com gente muito boa. Eu lembro de um programa que se falou de Bolsonaro. Aí eu me metia da opinião. Aí eu peguei e falei assim, não, gente, imagina, não tem a menor chance dele ganhar. Você vê que eu sou uma ótima analista política, né, Gregório? E aí, todas elas falando, eu, que isso? Vocês são malucos, ele não tem a menor chance. Imagina um homem de ser presidente da República. Mas eu, falando ali no meio, só gente muito boa da política, e eu dando o meu pitaco, você vê que realmente eu não entendo nada de política, né? Nada, mano, você entende tudo. Sei lá, sua opinião está certíssima. O Brasil é que não entende nada, o resto é que não entende nada de política.